Barreira protegendo o canto direito ali do gol do Rafael, vai o Bruno, pé direito, bateu no ângulo! Gol! É do Flamengo! Bruno cobrando falta e fazendo um golaço de falta! Aos 45 do segundo tempo! Bora foi lá no ângulo direito! Goleiro Rafael ficou parado, nada podia fazer! Belíssima cobrança do Bruno! E agora o Flamengo ainda acredita no finalzinho, hein? Dois para o Fluminense, um para o Flamengo, o quarto gol do Bruno com a camisa do Flamengo! Cobrança perfeita!